Agora que nós aprendemos um pouco mais de cartografia e a importância que ela tem no nosso dia a dia, não apenas para nos orientar, mas para nos trazer uma série de informações, é impossível a gente aprender geografia e história sem a presença desse elemento importantíssimo que são os mapas. Nessa última unidade, chegamos na última unidade, ela traz como título Brasil Orientação e Localização do Espaço. Eu vou seguir as páginas do Seu Positivo, porque está ricamente cheia de mapas para a gente fazer essa leitura e interpretação. É exatamente para isso que a gente aprende mapa, para saber olhar para o mapa e saber interpretá-lo, porque ele é um texto em um formato diferente de desenho. Quando eu desenho no quadro um mapa, eu estou fazendo apenas um desenho, mas quando eu tenho, como você vê aqui agora, um mapa construído por um profissional, um cartógrafo, ele tem o que? Precisão. Ele não é 100% correto, mas eu diria 99% correto. Então, qual é a localização nossa, do nosso território nacional brasileiro dentro do mundo? Um dos elementos que a gente encontra no gráfico é a localização. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Na página 48, você está vendo a localização do Brasil. No mundo, nós estamos no continente americano. Aqui você tem todos os continentes, América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártica. Dentro do continente americano, qual é a porção que nós ocupamos? Porque eu tenho três Américas, a do Norte, a Central e a do Sul. Então, o Brasil está localizado na América do Sul. Mas, dentro da América do Sul, o Brasil ocupa a maior, né, malfaixa terrestre, o maior país da América do Sul somos nós. O Brasil tem, então, 8 milhões e quinhentos e quinze mil setecentos e sessenta e sete quilômetros de extensão. E esse território, né, como a gente encontra no mapa agora com essas definições de fronteiras, como você vê aqui, nem sempre foi assim, né. Então, eu ainda posso fazer uma análise, né, a partir do que eu vejo aqui no mapa, como o litoral brasileiro é extenso, do Oiapoque ao Chuí. Nós temos uma costa litorânea gigante e temos vários vizinhos, né, com exceção do Equador e o Chile, que são os únicos dois países que não têm fronteiras com o Brasil. Agora, no mundo, como é que nós nos posicionamos no mundo? Quais são os seis mais extensos países do mundo? O mais extenso, eu tenho certeza que vocês já sabiam, né, qual é? A Federação Russa. Tem um território que longitudinalmente, ou seja, de leste para oeste, ou de oeste para oeste, né, longitudinalmente nesse sentido, extensão horizontal, né, ele faz, né, com que ele ocupe a primeira posição em o maior país na extensão territorial do mundo. Em segundo lugar, o Canadá, terceiro a China, quarto Estados Unidos e quinto Brasil. Então, o Brasil ocupa o quinto, né, lugar na posição dos países que têm maior extensão territorial, seguido depois pela Austrália, que está no sexto lugar. Então, dentro, né, da América, do continente americano, nós poderíamos dizer que estamos em terceiro lugar, mas no mundo nós estamos em quinto lugar. Dá uma olhadinha aqui agora. O Brasil, então, ele já passou por outros formatos, até adquirir esse formato que tem hoje, e por outras formas de organização territorial. O mais antigo foi esse aqui, ó. Você já deve se lembrar, né, porque estudamos em história, quando em 1500 os portugueses chegam e fincam a bandeira aqui, eles já pretendiam tomar conta desse território. Mas só vão voltar em 1530, né, para poder definitivamente tornar essa região como colônia portuguesa. E, por causa dos espanhóis que já estavam aqui na América e já tinham, né, invadido essas terras dos países vizinhos, eles fizeram um acordo seguinte, né, Portugal e Espanha criaram um acordo chamado de Tratado de Tordesilhas, né, para que ficasse definido terra de quem era, né, uma parte e a outra. O Tratado de Tordesilhas definiu que as terras a leste seriam, né, terras portuguesas e a oeste as terras espanholas. Então, nós, em 1530, estava definido que o Brasil, a colônia brasileira, era apenas essa faixa territorial. Mesmo assim, uma extensão territorial gigantesca. Então, para facilitar a sua administração, né, o rei português criou, né, um sistema que foi chamado de capitanias hereditárias, que são faixas, né, que se estendiam do norte até o sul, em tamanhos diferentes, né, 15 faixas que foram entregues, né, ao que eles chamavam do donatário, que não eram donos, mas eles tinham o direito de explorar economicamente a faixa. E como, por exemplo, a capitania do Rio Grande era muito grande, muito, né, territorialmente gigantesca, quem recebia podia também doar partes para outras pessoas, sob a sua responsabilidade, né, para que elas pudessem ser exploradas. Esse sistema de capitania durou mais de 200 anos, mas foi um fracasso. Por que foi um fracasso? Porque eles não tinham recursos próprios para fazer uma exploração. Algumas áreas litorâneas vão receber, né, um contingente maior de pessoas, as atividades agropecuárias também vão se destacar, mas algumas regiões, né, das capitanias também ficaram desprovidas, né, de pessoas e de exploração. Então, essa foi a primeira forma de administração que existiu no Brasil, o sistema de capitanias hereditárias, que durou mais de 200 anos. E que, né, as capitanias eram faixas litorâneas, que pegavam o centro até a costa brasileira. Depois desse fracasso desse sistema, então, o governo português vai invadir as terras, mas para o interior. Vão, né, começar a sair do litoral e vão para o interior. Por quê? Bem, obviamente, eles ficaram sabendo, né, que haviam outras coisas mais interessantes. Tipo, aqui na região norte, né, as chamadas drogas do sertão. Aqui, né, no interior mais de Minas e Goiás, ouro, diamante. Então, mas e o tratado de Tordesilhas? Como é que eles iam chegar pro interior, ou pra outras regiões, se tinha um tratado com a Espanha? Portugal, então, né, muito esperto, reúne-se novamente com o rei espanhol e diz, olha, há uma lei que diz que só pode explorar uma terra quem está nela. Então, já que nós estamos nessa terra, né, que é o Brasil, então nós queremos ampliar, avançar para as áreas do interior, porque nós já estamos lá e por direito elas já são nossas. assinaram um novo tratado, o Tratado de Madri. Recebe o nome, né, da cidade espanhola de Madri. E o Tratado de Madri estendeu as terras brasileiras, então, que vinham até aqui, até essa linha que você está vendo em vermelho, excluindo o que nós chamamos hoje de Acre, uma poção do Amazonas. Então, o Brasil, então, passou a ter uma extensão territorial bem maior, né, com o Tratado de Madri. Essa poção aqui, na verdade, ela foi comprada, tá, né, e foi comprada da Bolívia e essa extensão que hoje a gente chama de Acre definiu-se no século XX, já, né, em 1903, no Tratado de Petrópolis, ampliou, então, esse território que foi comprada, né, que sabe, pô, 60 mil libras esterlinas. O tratado, essa poção ao norte também eram terras holandesas, que foram anexadas, então, no Tratado de Utrechepe, em 1713, já no século XVIII. Então, você vê que o território brasileiro, ele foi ao longo, né, do século XVI, ganhando novos formatos. Aqui houve, né, uma guerra aqui no sul, porque os argentinos lutaram para ter essa poção aqui, para ter saída para o mar. O território foi incorporado pelo Tratado de Badachos, né, mas até isso, né, havia um interesse muito grande entre Paraguai e os argentinos em ter o controle sobre essa região. O Brasil, então, passou a ter esse formato, como nós conhecemos, através de tratados, né, e uma figura que vai destacar aqui muito é o Barão do Rio Branco, que você já deve ter ouvido falar dele, tem nomes de ruas e avenidas. Foi um homem muito importante, porque ele tinha um fluxo muito próximo, né, uma relação muito próxima com o presidente dos Estados Unidos na época, né, e ele, os Estados Unidos era o país, né, que tinha o papel de monitorar a América toda, né, no sentido de resguardar a paz no continente. Ele tinha esse papel. E quando algum país sentisse, né, que suas fronteiras estavam sendo ameaçadas, era o governo norte-americano que intervinha, né, decidindo quem tinha razão e quem não tinha. O Barão do Rio Branco, então, ele foi essa figura que foi conseguindo ajuntar documentos, né, provar através de documentos e outras provas materiais e conseguir fazer com que o nosso território, isso estou falando no século 19 e 20, né, fosse ampliando, como você viu, que o Acre, né. Então, a configuração desse território, como a gente conhece hoje, passou, né, por décadas, eu diria séculos, né, até chegar a esse formato. Aqui você tem no seu livro falando, né, que o Brasil limita o céu norte com departamentos ultramarinhos que hoje ainda continuam, né, como é o caso da Guiana francesa, que ainda é um território ultramarinho francês, né, tem uma relação pacífica com a capital Paris e por ser um território tão pequenininho, mantém essa relação. Eles nunca reivindicaram uma independência, sentem-se confortáveis em ainda serem um território francês, tá. Então, nós temos um território vizinho aqui, né, onde se fala o francês, né, temos Guiana francesa, Suriname e Guiana, né, que são países pouco comentados, né, mas que existem no norte do Brasil. A nossa localização também, por sermos um país territorialmente gigantesco, faz com que nós tenhamos, né, no nosso território, passe as duas linhas imaginárias bem importantes, a linha do Equador e o trópio de Capricórnio. Olha que legal, a linha do Equador é uma linha imaginária, mas que, né, é possível ter uma ideia precisa no território onde é mesmo que essa linha passa. Aqui você tá vendo a linha central, né, desse campo do Estádio Zerão, lá em Macapá, porque é lá em Macapá que a linha do Equador passa. Então, essa linha aqui, ó, que forma o centro do, desse campo e também a avenida que você tá vendo, é a linha do Equador. Tem até um monumento, né, que foi levantado lá na cidade de Macapá para fazer essa representação, né, física. Então, se você algum dia for lá, põe o pé de um lado, o pé do outro, você vai tá com um pé no hemisfério norte e outro pé no hemisfério sul. Então, quando você visualiza o mapa do Brasil, como a gente vai ver agora, ó, aquela linha é exatamente essa linha imaginária, a linha do Equador, que divide o planeta em dois hemisférios, norte e sul. Então, observando, o Brasil tem uma pequena faixa de território no hemisfério norte, mas de 90%, 97% do território está no hemisfério sul, tá? 97% do hemisfério sul, apenas 3% no hemisfério norte. E passa, né, o marco passa exatamente na capital, né, do Amapá, que é Macapá. E os pontos mais extremos? Nós vamos ver daqui a pouquinho, mas dá uma olhadinha aqui para você ver que eu tenho outra linha imaginária que corta o nosso país, que é o Trópico de Capricórnio. Ele pega uma poção aqui mais ao sul de São Paulo, você tá conseguindo ver? Pega aqui um pedacinho de São Paulo, né, o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão abaixo, o que significa que essa poção, então, aqui está numa faixa de clima subtropical. E essa poção, a maior de todas, está numa faixa de clima tropical. Então, as linhas que eu encontro nos mapas, todas têm um papel. Então, essas linhas no sentido, na mesma posição do Equador, né, que está horizontalmente, eu chamo de paralelas. Lembra? As linhas paralelas que eu uso para definir as coordenadas geográficas? Pois é, as linhas paralelas servem para, né, definir. Além das coordenadas geográficas, também vão nos dar, aqui no caso do Trópico de Capricórnio, a definição climática. Essa é uma zona extremamente quente, de temperaturas elevadas. Do Capricórnio para o baixo, eu tenho temperaturas mais amenas, tá? Então, este é o tipo de mapa que a gente chama em geral. Por quê? Você está vendo que é um mapa que vai trazer os limites, né, do país, com os países vizinhos, o nome identificando o estado e a capital e, no caso aqui, também identificando a capital brasileira, que é Brasília. Você tem outros elementos que a gente falou, ó, a estrelinha sempre define as capitais, né, os pontinhos da capital estadual, o limite do território em preto escuro e um cinza mais claro limite estadual, a rosa dos ventos, para eu entender, norte e sul, leste e oeste. E a localização do mapa no mundo, a projeção aqui em escala gráfica. Olha outro detalhe. A zona tropical, então, da terra, como eu falei, que fica entre o trópico de câncer, que está lá no hemisfério norte, e o trópico de Capricórnio, marcam, né, a zona climática tropical. E aqui você também tem, ó, uma placa sinalizando onde passa, ó, o trópico de Capricórnio, né, está mostrando aqui na rodovia, senador José Hermílio de Moraes, está dizendo que ela é onde passa, é bem a rodovia onde é o trópico de Capricórnio. De acordo, então, com o IBGE, a extensão do Brasil, né, os pontos mais extremos, eles são aqui, o norte, olha o norte, que é bem nessa cadeia montanhosa, né, do Monte Arroio Chuí, e o sul fica nessa região de praia. Então, vamos dar uma olhadinha no mapa aqui, ó, ó, um outro mapa geral, né, mas com o tema pontos extremos. Um mapa geral com o tema pontos extremos. Esse mapa define aqui, ó, o Arroio, né, o Iapoque, né, e o Arroio Chuí, são os pontos mais extremos do norte ao sul. Numa linha reta, equivale a mais de 4.394 km. Agora, os pontos extremos do leste ao oeste, numa linha reta, seria mais ou menos a mesma distância, olha que interessante. Mas, qual é o ponto mais extremo que eu tenho aqui? O ponto do Seixas, a leste e a nascente do rio Moa, no oeste. Então, vamos recordar? Fala pra mim. Ao norte, o Iapoque, tá? Ou, pode, né, o Iapoque é o mais falado, mas você vai encontrar aqui o nome de um rio. A nascente do rio Alian. Nascente do rio Alian, ou a região do Iapoque. O sul, né, o Arroio Chuí. A leste, o ponto do Seixas, e a oeste, a nascente do rio Moa, ok? Você viu aqui, né, o Iapoque, o Chuí. Aqui abaixo, nós vamos ver o ponto do Seixas, né, e a nascente do rio Moa. O ponto do Seixas, a nascente do rio Moa. São imagens, né, de paisagens belíssimas. Por quê? Pela extensão territorial brasileira, nós vamos ter uma diversidade gigantesca de paisagens, de cultura, né, e de riquezas naturais também. Então, outro detalhe que é importante quando eu olho no mapa, então, veja, o mapa, que é o nosso objeto de estudo, ele traz essas linhas que têm uma importância. Veja, aqui eu sei que a localização exata do trópico de Capricórnio no mundo, ele tá a 23 graus, 27 minutos e 30 segundos, em relação à linha do Equador. Lembrando da coordenada geográfica, ok? Eu posso chamar também o norte de o que? setentrional e o sul de meridional. E o Brasil está todo em relação ao meridiano, de Greenwich a oeste, então, todo na parte ocidental. É um dado importante pra você lembrar. Aqui você tem no seu livro, você pode ler depois, né, algumas informações sobre a ponta do Seixas, que fica, né, no estado da Paraíba, capital, né, João Pessoa, fica no extremo, né, na parte mais extrema e distante do Equador, 34 graus e 47 minutos, né. Toda a extensão territorial do Brasil, né, está na parte oeste do meridiano de Greenwich, nós, então, fazemos parte do hemisfério ocidental. A outra extremidade também, da ponta do Seixas, é a nascente do rio Mô, que fica na Serra do Contamana, fica no município, né, do Acre, de Mâncio Lima. E a localização, né, do rio, ele está a 73 graus, 59 minutos, né, a oeste do meridiano de Greenwich. Temos aqui, né, você vai responder o que é o Oyapoque, que aqui a gente vai, né, ver aqui, ó, Oyapoque é o nome do rio, que marca a divisa entre Amapá e a Guiana Francesa, que você vê aqui, ó, Oyapoque é o rio que fica bem na divisa do território do Amapá com a Guiana Francesa. Aí tem a pergunta, né, que conclusão você chega a respeito de que o Brasil, do Oyapoque ao Chuí, tem, né, várias expressões, é do Oyapoque ao Chuí, quer dizer, de um extremo ao outro, né, como o país tem esse tamanho gigantesco, o que vai acontecer? Todos os países, lembrando aí da Rússia, que é o país que tem maior extensão territorial, e ele tem 12 fuso horários, o Brasil também vai ter horários diferentes. O que que é isso? O fuso horário é consequência do movimento de rotação da Terra, enquanto a Terra gira do oeste para leste, a Terra gira do oeste para leste, a superfície terrestre vai receber mais ou menos luz. Você vê, pela essa imagem, que aqui eu tenho luz, mas o lado oposto tá escuridão. Então, à medida que a Terra faz esse movimento de rotação, que é o giro, que ela dá em torno do próprio eixo, ela faz um movimento aparente, né, em relação ao Sol. Parece que o Sol se move. Obviamente, o nível se move. Mas nós, movendo em torno do nosso próprio eixo, vamos ter mais luz ou menos luz. Olha aqui pra você ver, ó, luz, escuridão. O que acontece? Temos essas linhas chamadas meridianas. Mas outra função das linhas meridianas, além de definir a localização exata de qualquer ponto da Terra, né, lembrando a definição, o que são coordenadas geográficas? É a localização exata de qualquer ponto da Terra em relação ao meridiano de Greenwich, que é esse meridiano aqui, ó, principal. Tá vendo ele? Passa lá no parque de Greenwich, lá na Inglaterra, ele é o meridiano principal. Antes dele, né, antes dessa Convenção Internacional das Horas, era uma bagunça. Cada país tinha sua hora local, sua hora oficial. Então, né, no século XX, criou uma convenção e decidiram que ia se adotar um padrão internacional de horários, um padrão internacional de horas. E adotaram, podia ser qualquer desses meridianos, mas adotou esse meridiano de Greenwich como o meridiano principal. A partir de Greenwich para o leste, eu vou ter horas adiantadas, e para o oeste, horas atrasadas. Por que horas adiantadas? Por causa do próprio movimento que a Terra faz do oeste para o leste. Então, pegou-se a circunferência da Terra, que é de 360 graus, dividiu pelo número de hora que tem um dia, 24, chegou-se ao número de 15 graus. Então, 24 corresponde ao número de horas do dia. Então, você tem aqui, ó, 24 linhas meridianas. E o intervalo entre uma linha e outra é 15 graus. E convertendo isso em hora é uma hora. Então, eu tenho uma diferença de uma hora dessa faixa daqui para a outra, ó. Aqui tem uma hora, aqui tem uma hora a mais, e assim por diante. Então, para cá, horas adiantadas, para cá, horas atrasadas, tá? Então, vamos ver aqui. Neste mapa, você consegue compreender melhor. O meridiano de Greenwich, o meridiano principal. Todos esses meridianos estão horas adiantadas. Todas estão horas atrasadas. Vamos pegar aqui, que é o fuso horário que nós estamos do horário de Brasília. Então, nós aqui em Vazante, né, neste exato momento, que eu não consigo visualizar aqui a minha hora, mas se eu andar aqui, ó, e se eu chegar aqui em Fernando de Noronha, que está no outro fuso horário, porque entra, tá vendo? Entra no espaço desse aqui, entre o meridiano e eu tenho uma diferença de uma hora. Aqui, Fernando de Noronha, está uma hora adiantada. Então, aqui tem uma hora adiantada, aqui tem duas. Ó, esse paizinho africano aqui na costa, já está, né, em relação à Brasília, está, ó, uma, duas, três horas adiantadas. Ó, um, dois, três. E assim você vai contando, né, horas adiantadas. Se eu pegar Brasília, vamos comparar aqui com o nosso vizinho do continente, que é os Estados Unidos, olha quantos fuso horários os Estados Unidos tem. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Então, se eu estou aqui em Brasília e vou viajar lá para Nova York, você vê que pelo horário de Brasília, quando eu chegar em Nova York, Nova York vai estar, hora adiantar, lá vai, né, se eu estou aqui, não vou nem falar chegar lá, né, se eu estou aqui, quem está lá em Nova York, quem está aqui em Nova York, vai estar o quê? Ó, uma, duas, duas horas adiantadas em relação a nós. Entendeu? E quem está aqui na Califórnia, você vai contar a relação, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis horas atrasadas. Entendeu? Então, como é que eu defino? A partir do ponto onde eu estou, o que estiver a oeste está atrasado, o que estiver a leste está adiantado. Aqui eu vou nesse mapa, você consegue visualizar, ó. O meridiano marca zero, e a partir daqui, ó, uma hora a mais, duas horas a mais, até chegar a doze horas a mais, e aqui doze horas a menos. Doze mais doze, vinte e quatro, o que responde, então, às vinte e quatro horas do dia, tá? Existe um, nos mapas também, você vai encontrar uma outra linha muito importante, que é a LIDE. LIDE é a abreviação de Linha, né, Internacional da Mudança da Data. Linha Internacional da Data. Essa linha fica no Oceano Pacífico, né, e é interessante que essa linha é o seguinte, ela muda a data, e se eu me deslocar pra cá, eu vou adiantar, tá? Eu vou para a data do dia seguinte. E se eu fizesse aqui, eu vou para a data, né, anterior. Então, eu posso sair aqui no dia trinta e um, venho pra cá, eu não vou pro dia primeiro, eu vou voltar, chegar no dia trinta e um. E eu posso sair daqui no dia trinta e um, ultrapassa essa linha, e chego no dia primeiro. Entenderam? Tá? É só quando eu transponho essa data, não é? Pra isso seria, né, de avião, alguma coisinha. Então, é a convenção da mudança da data. Essa é a LIDE. Lá, o viajante que cruza essa linha, vindo do hemisfério leste, né, ou seja, do hemisfério leste. Seria do Japão para os estados, ó, do Japão, o Japão tá leste, né, nós estamos oeste. Do Japão para os Estados Unidos, por exemplo, Japão para os Estados Unidos, ele permanece no mesmo horário, né, pois mantém-se no mesmo fuso horário. Porém, ele atrasa um dia, ele atrasa um dia, né, ele vem no dia trinta e um, ele chega aqui no dia trinta e um. Se for na terça-feira, por exemplo, ao passar pela linha, ele vai estar na segunda-feira. É o contrário, acontecerá com quem vai de leste para oeste. No caso do Chile, olha lá, o Chile para Austrália. Ele vai cruzar a linha, então, e ele vai o quê? Se for na segunda-feira, ele não vai chegar aqui na terça, ele vai voltar para a segunda. Aqui, estou mostrando que é só quem faz isso, né, transpondo de avião para você ter, né, essa capacidade de sair no dia trinta e um, né, e voltar para o dia trinta e um. A disposição, então, dessas linhas meridianas definem, né, os fuso horário ou o que a gente chama de hora legal. O que eu quero que você observe? Então, cada meridiano define a diferença de hora de um lugar para o outro. mas se você prestar atenção, elas não vão ser retinhas. Por que isso? Essa curva que a linha vai fazendo é para que ela não divida uma ilha que está aqui no meio do Atlântico ou do Pacífico, que são, né, aqui também no Oceano Pacífico, são territórios pequenininhos e que se a linha passasse retinha, ia colocar dois horários diferentes num lugar pequeno. No caso do Brasil, que também você vê, vamos pegar o caso do Brasil, a linha chega até aqui e depois ela começa a fazer a volta do contorno de um estado para o outro. Para quê? para não separar um horário. Imagina pegar aqui essa região do Pará, o Pará ficar com dois fuso horário. Uma parte do Pará com o horário de Brasília, a outra com o terceiro fuso horário. Então, você tem convencionalmente, né, essas linhas com distorções aqui, ó, obedecendo o contorno de cada país para não dividir a hora dentro do próprio país. E você sabe me dizer quantos fuso horários nós temos no Brasil, hein? Quantos fuso horários? Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha, aqui você percebe o que eu acabei de falar. O contorno aqui, né, do segundo fuso horário, ele segue o contorno do limite entre os estados para não dividir, né, o Pará com duas horas diferentes, né, ou assim também outros países afora. Então, veja, eu tenho um, dois, três, quatro fuso horários. Conta comigo? Um, dois, três, quatro. Sendo que o primeiro fuso horário, ele vai pegar apenas o arquipélago, né, de Fernando de Noronha. Só que na ilha. Então, a ilha em relação, se eu pegar aqui o mapa de novo, ó, a ilha de Fernando de Noronha em relação ao meridiano principal, que é Greenwich, ó, conta? Um, dois, três. Então, a ilha em relação a Fernando de Noronha, né, ou melhor, a ilha de Fernando de Noronha em relação ao meridiano de Greenwich está três horas. Aí eu te pergunto, três horas adiantadas ou três horas atrasadas em relação ao meridiano? Responde aí. Fernando de Noronha tem três horas adiantadas ou atrasadas em relação ao horário lá no meridiano de Greenwich, lá na Inglaterra. Acertou quem disse atrasada. Por quê? Porque a ilha está a oeste, né, e não ao quê? Ao leste. Então, olha só, três horas, né, atrasadas em relação ao meridiano. Mas, veja, em relação a essa maior poção aqui, que é o segundo fuso horário, Fernando de Noronha, ó, nós estamos aqui. Vamos pegar Minas Gerais? Né, estamos aqui. E aqui, onde nós estamos em relação ao Fernando de Noronha, ó, Fernando de Noronha está a leste. Nós estamos, então, em relação de Noronha a oeste. Fernando de Noronha está com uma hora adiantada ou atrasada em relação à nossa? Muito bem, entenderam direitinho. Em relação a nós que estamos aqui em Minas Gerais, Fernando de Noronha está uma hora adiantada, está em um outro fuso horário a leste de onde eu estou. E agora eu estou aqui. E a capital Rio Branco do Acre em relação a nós está a leste ou está a oeste? Hum, que certeza, oeste. Então, quantas horas adiantadas ou atrasadas Rio Branco está? Adiantadas ou atrasadas? Muito bem, atrasadas, tá? Uma, duas horas atrasadas. Então, se agora já são 1h40, lá são o quê? Duas horas a menos, ou o quê? 11h40, tá? Então, veja, o ponto que você tem que olhar é onde você está e você vai verificar se você está, se existe, né, quantos meridianos, o lugar que você está em, está em qual meridiano? Se eu estou aqui e vou me deslocar para Palmas, a capital do Tocantins, vamos ter a mesma hora. No Pará, então, todos os estados aqui em Rosa segue o que nós chamamos de hora oficial de Brasília, horário, né, oficial de Brasília. É a maior parte do território brasileiro. O terceiro, primeiro, segundo, terceiro fuso horário vai pegar, então, aqui esses estados, né, Roraima, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Então, em relação a nós, eles estão a oeste uma hora atrasada, eles estão uma hora a menos que nós. E um pedacinho do Amazonas e o Acre estão duas horas atrasadas em relação à Brasília. Isso aqui é um pouquinho complicado quando vai aplicar, por exemplo, o Enem, né, tem que ser feito a partir, o horário de Brasília começa aqui. Aqui, então, não pode ser no horário, não é exatamente, né, eles não podem seguir o horário deles, falar, ah, vai começar uma hora. Eles não podem esperar uma hora, eles têm que começar, né, duas horas o quê? Para eles é adiantado, porque lá vai ser onze e quarenta, lembra? Ou melhor, se aqui é uma hora, lá vai ser o quê? Onze horas. Então, eles têm que começar às onze, não uma hora. Tem que fazer essa junção, ok? Primeiro, pega só Fernando de Noronha. Segundo, pega a maior parte dos estados brasileiros, vinte, se não me engano, né, o restante, né, que sobra aqui, ó, vão pegar, então, os estados, o primeiro, o segundo, o terceiro, e o quarto, só pega quem? Aqui um pedacinho do Amazonas, tá? Que você tem no seu livro, né, o primeiro, o horário, o segundo, o terceiro, o quarto. GMT, O que que significa, né, em comparação a Greenwich, tá? Meridian, tá? É, é abreviação em inglês, então, de Meridian, né, Greenwich, é o que? Meridiano de Greenwich, Global Meridian Greenwich, tá? Então, vamos lá. E, tem um outro detalhe também, né, por causa dessa extensão longa do Brasil, nós temos, então, também, a adoção do horário de verão, que foi adotado até 2019, ano passado, o decreto do governo acabou. O horário de verão, ele tinha como objetivo a redução do consumo de energia, porque no verão, né, os dias são maiores do que as noites, então, a ideia é de que mudando o horário de verão, nós teríamos mais hora do dia com sol, aí se aproveitaria mais a luminosidade, e, então, nós teríamos, então, a economia de energia. Mas isso não teve uma grande representação, né, na economia, e o governo, então, resolveu acabar com o horário de verão, porque o desgaste emocional é muito maior, até que a pessoa se adapte novamente ao horário, é bem mais cansativo. Ok? Terminamos agora, você vai fazer as atividades que estão na página 60 e 61, e depois, 60, 61, e vai até 64, e marcando um outro horário para você terminar o seu CA. Nós já combinamos, então, a forma como eu irei olhar quem de verdade fez. Beijos, até a aula do volume 2 agora. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,